Música Está chegando a hora já tão esperada A hora que o Senhor irá fazer chamada Quem é de Deus irá seguir ao paraíso E quem não é será lançado no abismo Música Ali presente estarão os mais humildes Os poderosos estarão ali também É o juízo que está acontecendo E a sentença Romeirinho está lendo Não é vontade do Senhor que alguém sofra Sua vontade é salvar todos dessa terra Um a um Infelizmente muita gente nem se importa Estão andando em direção a outra porta Um a um Só que ainda não chegou este momento Ainda é tempo de evitar o sofrimento Porque Jesus está chamando o fim de a mim Uh, oh, 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 oh Esta é a chance se agarre e não solte Porque Jesus quer evitar a sua morte E todos juntos entraremos lá no céu Uh, oh, 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 oh De vestes brancas em fileiras estaremos, todos cantando para adorar ao Senhor Não vai ter lágrimas e nem mais sofrimento, não haverá tristeza e nem mal algum E de repente vamos ouvir uma voz, dizendo venha receber sua coroa E é Jesus quem vai entregar para nós Só que ainda não chegou este momento Ainda é tempo de evitar o sofrimento, porque Jesus está chamando o fim de a mim Esta é a chance, se agarre e não solte, porque Jesus quer evitar a sua morte De vestes brancas em fileiras estaremos, todos cantando para adorar ao Senhor Não vai ter lágrimas e nem mais sofrimento, não haverá tristeza e nem mal algum E de repente vamos ouvir uma voz, dizendo venha receber sua coroa E é Jesus quem vai entregar para nós Uma Oh, meirinho está lendo